E nós vamos falar agora sobre uma outra preocupação, uma política que está sob ataque, os assentamentos da reforma agrária. E quem vai explicar pra gente o que está acontecendo é a própria Zileide Silva de novo. Vamos voltar à Brasília, Zileide. E a CPI do MST? Sai? Não sai? Como é que está? Olha, a oposição, Renato, diz que já tem as assinaturas necessárias para criar a CPI mista do MST, que quer investigar o repasse de dinheiro público para o movimento. É mais uma tentativa. Há duas semanas, por pressão do governo, vários deputados desistiram de apoiar a investigação. E agora, um levantamento da Confederação Nacional da Agricultura mostrou que os assentamentos da reforma agrária têm problemas sérios. A terra, o Wellington ganhou em Cristalina, Goiás, mas não consegue viver só dela. Tem que ter uma renda extra, né? A gente acaba tendo que trabalhar fora para poder manter e sobreviver. Uma pesquisa encomendada pela Confederação Nacional da Agricultura quis saber como vivem as famílias assentadas nos últimos 15 anos pela reforma agrária. 46% das propriedades não estão mais na mão de quem recebeu a terra do governo. 72,3% não geram renda com o que produzem. E 37% não produzem nada. Você não tira as pessoas da pobreza dando apenas um pedaço de chão em qualquer lugar que seja? Os programas de assentamento têm dificuldades. É claro que o modelo precisa ser melhorado. Mil famílias foram movidas em nove dos 240 assentamentos, os mais antigos. Os assentados já receberam toda a verba que tinham direito. Mas então, para onde vai o dinheiro da reforma agrária? A pergunta é da oposição, que acusa o governo de gastar milhões para financiar ações do movimento dos Sem Terra. A última foi a invasão dessa fazenda em Bauru, onde vários pés de laranja foram destruídos. O governo errou o projeto de assentamento de reforma agrária. Fez da reforma agrária um braço político, eleitoral e partidário. No Senado, o ministro do Desenvolvimento Agrário negou que o governo tenha repassado 115 milhões de reais ao MST, como denunciou a oposição. Não é o governo federal que financia MST. Não existe nenhuma comprovação disso. As pessoas repetem isso insistentemente para transformar isso em verdade. Isso não é real. O que eu não acho correto é a gente fazer disso um instrumento de perseguição política. O ministro do Desenvolvimento Agrário argumenta ainda que a agricultura familiar é mais produtiva do que o agronegócio. E que o número de famílias pesquisadas pela Confederação seria muito pequeno e por isso não representaria a realidade dos assentamentos.